Quem me entregou de presente, eu sei O que sonhava um dia a viver Um grande amor, assim, foi Deus Foi Deus, no coração que um dia eu pedi Acorrentado entre vós, vivi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus, que me entregou de presente, você No teu sorriso, onde eu quero viver No teu abraço, encontrei minha paz Valeu, devo esperar o tempo passar Pra de uma vez, meu amor, entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus, no coração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos, quando te vi Pela primeira vez Foi Deus, que me entregou de presente, você No teu sorriso, onde eu quero viver No teu abraço, eu quero viver No teu abraço, encontrei minha paz Valeu, ter esperado o tempo passar Pra de uma vez, meu amor, entregar Grande uma vez, meu amor, entregar E não sentir solidão nunca mais Quero de uma vez Quero de uma vez, meu amor, entregar Quero ver você, que me entregou de presente, você Que me entregou de presente, você Quero de uma vez, meu amor, entregar Quero de uma vez, meu amor, entregar E não sentir solidão nunca mais Quero de uma vez, meu amor, entregar E não sentir solidão nunca mais